Bom, vou mostrar pra vocês. Aquela ali, tá vendo essas coiseiras aqui todas? Isso aqui foi tudo limpo. Tirei tudo, arranquei tudo, joguei tudo fora, levei lá embaixo, lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo que eu levo, lá embaixo. E nasceu. Isso aqui tudo, isso aqui é tomate. Isso aqui é tomate. Tá vendo o pé de chuchu? Eu arranquei, ele nasceu de volta. Isso aqui é tomate, gente. Só tomate. Aqui, que nem eu já falei pra vocês, é meu pé de limão, né? Que tem limões grandes, né? Que eu vou ver se eu acho uma aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, gente, isso aqui, ó, ó, é pé de limão. Ó os limões aí, ó. Tá vendo? Limão. Porque eu não tenho uma aqui bem pra me mostrar. Ó, limão, tá vendo? É, ó, pra vocês verem. Gente, isso aqui, ó, eu já carpi tudo isso aqui. Isso aqui foi tudo carpido. Mas é mata, né, gente? É parte da natureza. Né? Isso aqui faz parte do quintal e da natureza. Aqui, ó, aqui, gente. É pé de limão. Ó, olha. Ó. Deixa eu ver que são... Lembra? Não, não. Mas, graças a Deus, né? O quintal é produtivo. Isso aqui, gente, é pimenta. E o meu esposo, ele plantou um pezinho aqui, ó. Ó, isso é pimenta, né? Eu acho só bonito mesmo, porque eu não sou chegando a muita pimenta, não. Olha, gente, olha, que graça. Tá vendo? Isso é pimenta. Aqui é mato, ó, ó, ó. Nasce de tudo aqui. Isso aqui é de colocar no macarrão, né? Fazer molho. Isso aqui, né? Isso aqui, pé de arruda, eu não sei pra que que serve. Até hoje eu não sei pra que que serve pé de arruda. Mas, se vocês souberem, vocês me dão uma dica. Porque eu não sei. Deixa aí nos comentários. Isso aqui é minha pé de frutos, que eu já falei pra vocês. Isso aqui, gente, ó, hortelã. Mas tem muito... Nasceu muito mato, sabe? E eu tenho que carpir, ó. Pé de hortelã. Hortelã, tá vendo? Olha, gente. Isso aqui é pé de capim santo, né? É capim santo que o povo fala, né? Pé de capim santo fazer chá. Ali são minhas fruzinhas, né? Aquela linha... Ai, eu... Eu tenho que pegar... Igual eu falei, gente. Se não tiver coragem, tem que ter fé. Se não tiver fé, tem que... Vai na fé mesmo. Por quê? Ai, não dá. Os braços, eu não aguento meus braços. Ó, gente. Isso aqui é meu pé de pimenta, tá vendo? Que eu trouxe lá da casa da minha patroa. Aí eu joguei aqui, ó. Ó. Tem pimentas, né? Ó. Essas minhas fruzinhas suculentas, que eu também gosto de plantar. Eu planto aqui, né? Aí quando eu não quero mais, eu dou uma limpada, põe tudo pra... Jogo tudo. Daqui a pouco nascem elas por elas mesmas, né? E é isso, gente. Eu já mostrei meu quintal aqui pra vocês. Tá eu lá lavando minhas roupas. Né? Que eu vou voltar lá a lavar as roupas. Né? Aí... Ó. Minhas plantinhas, aquelas estão... Ficam feinhas, né? Porque agora aquelas estão começando a brotar. Ai, gente. A minha parede ainda, que eu tenho que pintar. Mas eu tô pensando tanto pra pintar, porque eu tenho que pagar pra pintar. E... Aqui, ó. As roupas lavando. A roupa lá atrás, que tá jogadinha pra lavar. Mas é isso, né? Mas eu tô falando com a roupa lá atrás, né? Mas eu tô falando com a roupa lá atrás, né? E aí... E aí...